E o ar-condicionado no 15 é sucesso assim Rebailagem de quem mais companangueiro? O top da bandeira! Eu vou aguentar, eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou, o aposional não quis agençoando Depende o mundo mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou, o aposional não quis agençoando Depende o mundo mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Você está curtindo as tops da bandeira Vida de music com o Michael Fandegueiro Segundo dia, uma hora de ouvir, diz que eu não te vejo Tô veloz, quantas horas, o quanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou, o aposional não quis agençoando Depende o mundo mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou, o aposional não quis agençoando Depende o mundo mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou, o aposional não quis agençoando Depende o mundo mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou, o aposional não quis agençoando Depende o mundo mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou, o aposional não quis agençoando Vou mirar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter falta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem essa meia Vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter falta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem essa meia Vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Você está curtindo as tops da Vaneira e da T-Music com o Michael Finneguier Não vou mirar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter falta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave e corre Vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter falta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave e corre Vai querer entrar e vai querer ficar E se para com esse vai e volta